E aí galera começou o vídeo Alain Origa por cá Quem não é inscrito já se inscreva no canal aí No meu Instagram vai estar aqui Alain Origa E página Alain Origa galera Deus abençoe a todos vocês E vamos começar mais o vídeo galera Vamos terminar o que nós começamos Vamos embora Vou ensinar vocês aí como colocar a caixa agora Beleza o vídeo aí de ontem ficou E como tirar Não tem nenhum vídeo desse na internet Esse vai ser o primeiro Então vamos embora mostrar galera pra vocês Já tá tudo lavado né como eu mostrei Tá tudo lavadinho Então beleza vamos lá É isso aí galera Vou jogar de ar aqui na roda Porque Eu lavei ali o Ali atrás do motor né Sobrou produto Então Bora dar uma lavadinha aqui né Tô pensando em deixá-las cromadas galera O que vocês me falam Tô pensando em deixá-la cromada Você vê que a cor dela já é bonita né Tá aqui um pouco de solopão hein Nem lavei o escapamento nada Vou lavar só a sujeira que tá o pneu Vou lavar só as rodas por enquanto Por causa do produto que eu joguei aqui né Aí depois que for lavar é só lavar os Os pneus Chassis e o escapamento Ficou limpinha ó Tá vendo o alto destaque da Dá o alto destaque na roda né Vou mostrar pra vocês aí ó Que eu lavei ele debaixo né Pra que eu lavar o escapamento tá sujo Ó ficou limpinho lá embaixo ó Ficou limpinha Não taquei tanto produto Porque não é bom ficar tacando tanto produto né Limpinho ó Não adianta que o meu sujeira pegue no motor mesmo Mas vamos aproveitar né Ali ó Ficou tão limpo 100% Mas tá bom Tá ótimo Então é isso aí galera Aí galera Lavei a caixa né Tenho lavado ela antes de ir pro torno A caixa tá boa Então é o seguinte ó Tá vendo Parafuso novo Ó Rosca todo filé Ó Tá vendo E essa rosca aqui que foi enchida galera Dá pra vocês verem ó Tá vendo Essa aqui foi enchida Ó Tá vendo Ó filé tá vendo Beleza Beleza Então agora nós vamos colocar Aí são o que Esse aqui né Vai ficar esse parafuso E este Entendeu Que é da caixa Esse aqui é do É o pino Onde vai no motor Que é a linha E os dois de cima galera Beleza Esses aqui são Do motor de partida Então é isso aí galera Vambora colocar Bora lá pra baixo Lá Então é 17 tá Comprei os parafusos novos Do 17 De aço Esse aí Aqui é o garfo Beleza Que a rosca lá Tá tudo certinho Beleza galera Então daqui a pouco A gente tá de volta Vamos fazer um vídeo Pra vocês aí Pra turma não falar Né galera Que eu não coloquei Sozinho né Porque Tem muitos aí Que falam né Então não tá aqui Ó Vamos ver a prova disso Coloca sozinho Vamos que vamos né galera Bora que bora Vamos lá galera Vou deixar meio que aqui Aqui a posição Fica melhor né A verdade é É por trás a posição Não é mais Vamos lá né Pronto galera Agora Galera no lugar Deixa eu ver se eu Ligo o flash aqui Ó Tá vendo O pino lá Tem que colocar o parafuso ainda Ó o pino lá Tá vendo Então eu tirei Esse coxinho galera Vocês viram Colocando aí né Foi esse coxinho aqui O outro eu deixei no lugar E ergui um pouco mais O motor Os macacos Beleza Vou colocar os parafusos agora Deixei os parafusos na ordem já Se não pegar Vocês dão uma chacoalhadinha Na caixa Beleza O parafuso aqui é 17 também Esses dois já coloquei Aí eu só vou apertar Esses dois Depois que eu apertar o motor Beleza galera Beleza galera É o seguinte ó Parafuso solto Os quatro do coxinho Só colocado no lugar Entendeu Tá coxado Ele não tá apertado Entendeu Senão vocês não conseguem Colocar os parafusos lá atrás Na caixa Ó já coloquei Tá vendo Cima e embaixo Os pinos tá certo Cima e embaixo também ó Parafuso lá Aqui ó E cima Aqui é o pino Beleza Senão vocês não conseguem Colocar aí a caixa Que ela tem que tá um pouco solta Então aperta os parafusos Meio da frente Da caixa E depois vocês apertam Isso aqui por último Beleza Ficou caldo de cima Agora lá Como eu tô 117 aqui galera De pito Ó onde que é Que eu As portas Beleza Então como eu tô 117 aqui Pito Descoxei na chave Normal Beleza Apertei tudo lá já É que não tem como Ficar mostrando né Ai cacete de ferro Caramba Essa eu não contava Sempre tem que ter uma ponta Para a gente furar a cabeça Isso aí galera Vou mostrando aí pouco a pouco Será que tá calor? Meu Deus do céu Aí galera Colocando os parafusos aqui Eu guardei Dentro de um potinho Olha como eles são Eu tô passando um paninho aqui Deixa eu limpinho Olha O disco O volante limpinho Lixadinho Viu galera Isso aí Tá tudo apertado já Aqui é 22 Beleza galera Pelo menos o meu né Aí galera Colocamos o câmbio Vamos filmar aí Fazer o vídeo Olha o Joãozinho aí Né João Colocou aí Foi buscar o João hoje Para me ajudar A colocar o câmbio Porque o suporte ali É meio mole né João Com esse aquaia Para colocar o câmbio Ontem eu terminei de montar Era noite galera Não consegui fazer o vídeo Eu montei o prator Disco tudo né Ele tava meio cansado E hoje eu fui lá Buscar o João Para colocar o câmbio E o cardan Ele me colocou tudo Já ligamos tudo Tá tudo ligado Ai tá chuviscando Agora eu só vou montar A alavanca Só que eu comprei A engredinha ali Tudo nova da alavanca Aí agora Agora só falta a alavanca É isso aí galera É Vou mostrar para vocês aí Como é que ficou Colocando Filmar lá embaixo Ali Mandando um abraço Também para a galera Do fã clube Quem quiser entrar Entra lá também Vai estar aí embaixo O link E nosso instagram Nessa página Segue lá Alão Moriga Beleza E mandando um abraço Para dar a alavanca Para o Adriano Da Scania Deus abençoe você Adriano Logo logo está rodando De volta Adriano Confie em Deus Que logo logo está aí Você é um rapaz raiz Lutador também Tamo junto Tem que precisar Tamo aqui Tá Deus abençoe você Vamos mostrar ali É galera A gente tem que valorizar Bastante Às vezes Alguns canais Aí que Os caras Vocês veem que O rapaz é lutador Mesmo raiz Está sempre lutando Aí também Trabalhando Que nem a gente Lutando para ter Sua inchada Para ganhar o pão De cada dia Então a gente A gente Faz o que a gente gosta Então a gente luta Por aquilo Que a gente ama Então Então por isso Que a gente Às vezes eu falo No vídeo A gente não Não está aqui Para iludir ninguém Igual muitas pessoas Entendeu Então vai mostrando O dia a dia nosso Então esse amigão meu Eu vejo lá Ele lutando direto Mexendo no caminhão Dei Trocou chassis Tudo É isso aí Deus vai Deus vai dar vitória Vamos mostrar Então galera Aí galera Vou entrar ali Que eu já tomei banho Galera Está tudo montado Beleza Apertei tudo Está lá tudo montado Cardano Tudo Tudo certinho Parafuso Eu já apertou Vamos mostrar Só a alavanca Olha o Jãozinho Como está Está no naipe Esse é meu parceiro Esse é meu amigão Sempre está junto comigo Nunca nega Aí Isso aí galera Esse ursinho aqui Para dar mais destaque Está vendo aqui Essa igrejinha Aqui Vou trocar ela Só que tem que tirar Essa cabeça na morsa Galera Não sai Não sai Entendeu Já comprei a nova Tudo Eu vou engraxar Certinho Colocar lá Comprar o Guarda pó Para ficar certinho Também Vai ficar filé Vai andar Agora vai Eu estava andando bem 125 no pé Olha que ele dá Se acelerar Dá É muriçoca Mas anda Então galera Antes ele estava Patinando disco Agora ia ficar bem melhor O disco estava bem fino Então é isso aí galera Eu não concluí o vídeo Onde Filmando lá Da embreagem Mas colocando o prator Mas é simples É assim Simples Eu falo assim É chave 13 Lá embaixo No prator E o câmbio É o meu É 22 Entendeu E os parafusos do cardan É tudo 17 E o motorista é 13 Está mais que 13 Doidão Nós não usamos nada não Mas nós já nasceu doido Mas bota a pressão Falei lá Bota a pressão É que nem esses caras Que só ficam Então está bom galera Então é isso aí Quem quiser o adesivo Meu aí Do Alain Liga aí Já passando por aqui Dá um toque para nós Beleza Um abração para vocês E o próximo vídeo Eu vou estar mandando salve Para todo mundo Beleza galera Fica com Deus Então segue a gente No Instagram Na página Deus abençoe todos vocês Hoje é sabadão E vai dar uma descansada Aí galera Só cura e cacete Só cura e cacete Fica com Deus galera Rodrigo Com Tífero A firma Dos Guri Especial 2020 Tífero 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 Obrigado.